Walker Divulgações, o Moral de Andaraí, Bahia Pra que controlar Mas, mas É tudo que eu venho tentando encontrar Mas, mas Viver a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate o desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra minha praça Já não me importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas É tudo que eu venho tentando encontrar Mas Não tenho medo de me arrepender Viver a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas Olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Sabe a recordes Sabe a recordes Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas Olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Qualquer divulgações O Moral de Andaraí, Bahia 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu bebo, eu beijo, eu tranço Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja promoções de aberto Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te comode Pensar se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ter mentido E há que cê não quer sair Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido Avalado Impossível de superar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui Vivendo de expectativas Mágoando minha ferida Lembrando de você E a saudade Quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste aumenta o meu problema Pra não te bloquear Pra não te bloquear Vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve aí Nos seus stories Vai com calma Antes de gostar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Não deixou de te amar Foi bem assim Depois que deu esse chá de sumiço Você deixou meu coração Partido no peito O coitadinho nem quer bater direito Eu não tô dando conta A minha boca em outra boca arranha E o meu corpo em outro corpo apanha Você tá fazendo falta, bebê Assim você me mata, bebê Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Você tá fazendo falta, bebê Assim você me mata, bebê Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Saudade de você, mulher E pra cantar comigo Foi bem assim Depois que deu seu chá de sumiço Você deixou meu coração partido no peito O coitadinho nem quer bater direito Eu não tô dando conta A minha boca em outra boca arranha E o meu corpo em outro cão apanha Você tá fazendo falta, bebê Assim você me mata, bebê Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Se tá fazendo falta, bebê Assim você me mata, bebê Não tem remédio pra saudade de você 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 Vai, vai É só no laço Papai de salve, abençoe, papai João Vogue Salvador A loja, promoções e abertos Será que dá Pra amar alguém amando outra pessoa Fazer amor Será não vai ser a mesma coisa Pensar um amor que lá Pensando em outra Na cama do atual com a mentira Ex-seguercado Estou preso ao passado Toda no presente que me faz tão bem Como amar alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Será que dá Pra amar alguém amando outra pessoa Fazer amor Fazer amor Sei lá Não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca Pensando em outra Na cama do atual com a mentira Ex-seguercado Estou preso ao passado Toda no presente que me faz tão bem Como amar alguém Amar do outro alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amar do outro alguém Amar do outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil transtinha Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Ponha o que me aperita Nem deixa eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixa eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Tá recém-sofim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Ponha o que me aperita Nem deixa eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Jogo aqui no repertorio mais gostoso do Brasil Depois de nos dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe Eu falei Pra não perder É lutar Cuidado 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 pra não tá passando A troca errada Trocar o amor da vida Pela remoada Cuidado com essa sua Samizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Deva que cê não me acha Depois de nos dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe E sabe E sabe O que eu falei Pra não perder É lutar Cuidado pra não tá passando A troca errada Trocar o amor da vida Pelo a remoada Cuidado com essa sua Samizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que cê não me acha Meu parceiro Juninho Fofoca Salvador Oh, 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 oh Já tinha planejado, nem alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo, era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava, não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim, cancela logo Esse fim, sou só metade Se você partir, desfaz essa mala Não termina assim, cancela logo Esse fim, sou só metade Se você partir, desfaz essa mala Desfaz essa mala Respirei fundo, era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava, não podia fazer nada Ter o meu mundo ali naquela mala Não termina assim, cancela logo Esse fim, sou só metade Se você partir, desfaz essa mala Não termina assim, cancela logo Esse fim, sou só metade Esse fim, sou só metade Se você partir, desfaz essa mala Irmão, preste atenção Escuta com calma Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando A loja promoções e aventuras Tiago Aquino O repertório mais gostoso No Brasil Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como você viz Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteirice Tomando umas cachaças, uma doce de uíce Uma cerveja gelada, uma doce de xin Já te servi demais com estoque de mim Eu tô tomando uma doce infinita pra cuidar de mim Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro De acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu tô vivendo na solteirice Tomando umas cachaças, uma doce de uíce Com a cerveja gelada, uma doce de uíce Já te servi demais com estoque de mim E mesmo me consumi, é melhor assim Eu vou viver na solteirice Tomando umas cachaças, uma doce de uíce Com a cerveja gelada, uma doce de uíce Já te servi demais com estoque de mim Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consumi, é melhor assim Eu tô tomando uma doce infinita pra cuidar de mim Eu tô tomando uma doce infinita pra cuidar de mim Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Nunca 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 Se eu tivesse que ter duas Nunca Você se sente quando semente na minha cara Bateu a hora de cama sua Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Agora o que eu faço nessa casa Com o sorriso ou o cheiro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com o sorriso ou o cheiro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem se sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de cama sua Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Agora o que eu faço nessa casa Com o sorriso ou o cheiro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse algo gostoso Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com o sorriso ou o cheiro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso Porque sua boca xingue o coração Se ama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso O que sua boca xingue o coração Se ama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou A casa é sua pode entrar Não há bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de bom Diz que ao menos vai considerar Talvez Bicha Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borulado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de bom Diz que ao menos vai considerar Talvez Bicha Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borulado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Tá no cantinho que você nem show Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borulado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Toda a galera aí do Corvêia Baiana Um beijo Eu sigo por cada boteco fazendo rodízio de litro O limite do pique se acaba e não paga a saudade que eu sinto Pra casa eu não quero mais soltar Porque minha bebê não vai tá lá E o pior é que semeja não cura Já virei até cachaça pura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás A coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Bebendo litro de u Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo litro de u Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Senhoras e senhores Senhoras e senhores É um centenar Salvador E o pior é que semeja não cura Já virei até cachaça pura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás da coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Ouvindo boate azul Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Eu tô largado aqui sem tu Bebendo litro de u Ouvindo boate azul Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo litro de u Ouvindo boate azul Ouvindo boate azul Só não esqueço do nosso I love you Cantar Tô largado aqui sem tu E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Nasce o dia nudinho Nos sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Estúdio de beleza Tainé Santiago E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá julgando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Fala na minha cara Quem não sente nada Quem não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente Os sinais não mente Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor, não tem amor 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 Não tem amor